Este é o garoto mais bonito do mundo e sua beleza deixa todas as garotas enlouquecidas. Esta é a família mais bonita do país. Eles são admirados por muitos por causa da sua beleza e ganham muito dinheiro com isso. O filho mais velho, Oks, é um influenciador digital. Ele tem milhões de seguidores por causa de sua aparência e também é considerado um guru do amor, que ajuda os outros homens a conquistarem as mulheres. O pai, Pacar, costuma ser um destruidor de corações. Ele já namorou mais de 1.200 garotas antes de conhecer a sua mãe. Já a mãe da família também é considerada muito bonita por causa do seu bigode. Por fim, o protagonista Cooley é o filho mais novo e o mais atraente de todos.